Bom dia Marcos, bom dia a todos seus ouvintes Nós nos deparamos ontem, Marcos, tivemos a notícia de uma recomendação exarada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Acari, datada de 13 de maio de 2020 direcionada aos comandos da Polícia Militar das cidades de Acari, de Carnaúba dos Dantas e também aos prefeitos municipais desses municípios recomendando que eles se abstenham de interferir no funcionamento das academias de ginástica e das academias esportivas localizadas nessa cidade e fundamentou essa recomendação num recente decreto do governo federal da lágrima do presidente da república Jair Bolsonaro que considerou as academias como uma atividade essencial à saúde e também numa recente decisão liminar no âmbito do STF exarada pelo ministro Alexandre de Moraes e em decisões monocráticas no âmbito do Tribunal de Justiça Ocorre, Marcos, que o curioso é que, embora tendo sido a recomendação fundamentada na adesão liminar do STF, que foi prolatada pelo ministro Alexandre no âmbito da arguição de descumprimento do preceito fundamental 672 requerida pela ordem dos advogados do Brasil a recomendação vai justamente entender de maneira contrária ao que disse a adesão porque a adesão do ministro Alexandre disse o seguinte olha, não compete ao poder executivo federal afastar de maneira unilateral as decisões dos governos estaduais, do governo distrital e dos governos municipais que no âmbito de suas competências aplicarem medidas de restrição de circulação de pessoas de distanciamento social, de restrições ao comércio, atividades, enfim ou seja, a decisão do STF, ela determinou, é um liminar mas está em vigência ela determinou o respeito às determinações dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração em seus territórios ou seja, os prefeitos e os governadores possuem autonomia na condução das regras de isolamento em suas localidades a Constituição Federal também dispõe que a União e os Estados possuem competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde o que é isso? tanto a União possui a competência para legislar sobre isso quanto os Estados também possuem competência para legislar sobre isso e os municípios possuem competência suplementar ou seja, podem complementar no que não infringir aquelas normas no que não trazer aquelas normas os municípios podem complementá-las ocorre, Max, repito que a recomendação vai justamente no caminho contrário a essa adesão do Supremo dizendo que a governadora, o Estado e os municípios estão adestritos àquele decreto do Governo Federal no entanto, o decreto do Governo Federal na prática não permite uma liberação automática para o funcionamento de serviços e atividades os Estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde inclusive sob questões de quarentena de classificação de serviços essenciais isso foi definido pelo próprio STF e a própria decisão do Supremo Tribunal claramente diz que medidas do Governo Federal não afastam a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios além disso, Max, as decisões monocráticas utilizadas como fundamento da recomendação também como fundamento da recomendação dizem respeito a outros casos concretos não são decisões que vinculam esse caso específico dizem respeito a outras situações a outras situações, repito e portanto não podem ser utilizadas de maneira genérica como parâmetro então a gente deve considerar esses pontos todos para a análise dessa recomendação mas para além de tudo isso o suposto descumprimento de um decreto federal ele é a da alçada de competência do Ministério Público Federal e não do Ministério Público Estadual portanto, no meu entendimento a promotoria e justiça da comarca de Acari ainda exarou uma recomendação que não estava no âmbito da sua competência Marcos, nesse momento a gente tem que ter consciência de que estimular empreendedores a reabrir estabelecimentos é uma irresponsabilidade então se respeita a figura da promotoria do seu representante mas juridicamente como operador do direito nós temos também a possibilidade de discordar dessas medidas e juridicamente apontar outras alternativas e a nosso ver, a recomendação da promotoria de Acari ela padece do vício de incompetência e também interpreta de maneira equivocada a recente decisão liminar do Supremo Tribunal Federal cabe pontuar por último que os prefeitos não são obrigados a seguir essa recomendação uma recomendação ministerial não vincula a decisão, a tomada de decisão de um prefeito não tem força de ordem judicial por exemplo e os prefeitos a seguem se entenderem que assim devem seguir os seus municípios Marcos, são essas observações que a gente tinha para fazer e eu agradeço o espaço concedido bom dia a todos